Tai-sensei, uma coisa que a gente escuta bastante na língua japonesa é desu. Pode explicar o que é isso? Desu. Muito bem. Vamos começar dizendo que é um elemento gramatical da língua japonesa, que ele nunca é usado sozinho. Ele vai estar sempre apoiado em alguma palavra, outra palavra. Por isso que a gente, nós, no nosso curso de japonês essencial, chamamos de auxiliar verbal. Por que auxiliar verbal? Porque ele tem também, desempenha também, dependendo da sua construção, a função de verbo, mas não é verbo. Ela é uma palavra, digamos assim, que depende de outra. Por isso que a gente usa a palavra auxiliar. O que implica esse tecido? Ele vai ter, conter em dentro de si, uma afirmação. Ele estará afirmando e também a polidez. Tem os dois. Tem os dois. Com o que a gente usa o desu? O desu vai se juntar ou a substantivo ou a qualificador. Que falamos no vídeo anterior, né? Exatamente. Nós já explicamos, mas dizendo simplesmente, qualificador é uma palavra que parece com adjetivo, mas que não é adjetivo na língua japonesa. Muito bem. Quando é que a gente usa o desu com substantivo? E quando eu digo, por exemplo, Suzuki desu? Eu estou me apresentando a vocês dizendo Suzuki desu. O que eu estou dizendo? Suzuki é meu nome e eu estou dizendo que eu sou Suzuki. Veja que, neste caso, o desu vai corresponder ao verbo no português, mas ele não é verbo, tá? Ok. E aí, esse é um outro ponto que a gente sempre insiste, não tente encaixar o português no japonês e vice-versa. Perfeito. Bom, agora, ele vai se juntar também aos qualificadores, quando esses qualificadores desempenham a função de verbo. Ok. Eu vou dar um exemplo. Se eu digo, por exemplo, kyo wa atui, kyo é hoje, atui significa quente. Kyo wa, hoje, atui. Eu estou afirmando que está quente, faz calor. Kyo wa atui. Então, o atui em si, ele já está funcionando como verbo. A este atui, eu posso acrescentar o desu. Certo. E neste caso, o desu, ele vai ser somente o veículo da polidez. Então, quando eu digo, kyo wa atui, é quando eu estou assim, no meio de... Eu é kyo wa atui, né? Agora, se eu estou diante de uma pessoa que eu não conheço muito, ou que seja mais... Ah, kyo wa atui desu, né? Tenho que usar o desu para expressar essa polidez. Neste caso, você até colocou o ne no final, né? De confirmação. Exatamente. Eu estou pedindo que o outro concorde comigo. Ou seja, já está colocado para a minha razão que realmente hoje está quente. Entendi. E eu já ouvi as pessoas falarem essa palavra, esse auxiliar verbal, como desu e também como desu. Como é que funciona isso aí? É que ele é muito usado na língua japonesa. Então, dependendo da região, pronuncia-se desu, claramente, e outros com o enguliru fica desu. Certo. Então, quando vocês ouviram o desu, o desu é a mesma coisa. Não tem que se preocupar com isso. Então, o grande ponto é que desu se trata de um auxiliar verbal que contém em si a natureza afirmativa e também de polidez. Polidez. Exatamente. É isso. Significa que você está sendo educado com o interlocutor. É isso que quer dizer, né? Exatamente. O que é a polidez? É a forma que eu encaminho a minha mensagem aos ouvidos do meu interlocutor. Retomando o exemplo, se eu digo, eu posso estar falando com pessoas do mesmo nível, vamos dizer assim, dentro da sociedade. Ah, que eu atri. Agora, a mesma ideia de que hoje está quente, se o meu interlocutor é uma pessoa mais idosa, que eu atri des. É a forma de eu encaminhar a mesma mensagem delicadamente, cortesia e gentileza aos ouvidos do meu interlocutor. Certo. Então, realmente, são conceitos que não temos um equivalente perfeito na língua portuguesa, né, Tais-sensei? Então, é por isso que nós reforçamos, dentro do nosso curso japonês, essencial, que não devemos aplicar a lógica da língua japonesa para a língua portuguesa, e vice-versa. Isso. A língua japonesa tem a sua dinâmica, então é muito importante entender essa dinâmica para dominá-la. E, aliás, Tais-sensei, para quem quiser entrar de cabeça na língua japonesa, qual que é a sua recomendação? Bom, puxando a brasa para a nossa sardinha, que é muito saborosa, nós temos o nosso curso de japonês essencial. Perfeito. A gente começa do zero e chega até o nível de você poder se comunicar minimamente com japoneses. A gente ensina o essencial da língua japonesa. É isso aí. A gente pode estar com as matrículas abertas ou não, vai depender do período que você assistir este vídeo, mas, de todas as formas, deixaremos o nosso link aqui na descrição, caso você tenha interesse em ter aula conosco, não só com a Tais-sensei, mas também comigo, o Takashi, e com a Mitsuko-sensei. Estaremos aguardando por você. É isso aí. Não deixem de dar o like para que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é relevante, comentem, compartilhem, se vocês acharem necessário. Muito obrigado por assistir até agora e até o próximo vídeo. Sayonara! Sayonara!